Olá meus amigos, daqui o Bernardo e antes de mais espero que todos e cada um de vocês que esteja desse lado tenha passado um bom Natal junto daqueles que mais gostam e já agora por falar de Natal roda aí uma musiquinha natalíssima, muito obrigado, espero que tenham passado um bom Natal eu passei e hoje venho cá retribuir-vos um bocadinho do que vocês me deram durante este ano Man, eu sinto que neste ano já se passou tudo, passou o que de mal podia passar, o que de bom podia passar chegámos aos 300 mil subscritores e eu quero-vos dizer obrigado, obrigado por cá de terem estado durante esta viagem incrível que vai continuar em 2019 e então quero fazer para vocês um mega giveaway, um de vocês que está aí desse lado vai ficar muito, muito feliz, já teve um Natal bom, vai ter um Natal incrível claro que o Natal tem mais a ver com a companhia, com quem passamos mas toda a gente gosta de receber uma prendinha e que prendinha é que vocês vão poder receber o link vai estar na descrição e já vos vou explicar como participarem, mas deixam só isto vão poder receber um Corsair K45 RGB, um teclado muito fixe para gaming um Corsair Harpoon, vão também poder receber uma câmara, está fechada, uma câmara de ação com todos os acessórios que vocês merecem, sim, porque vocês este ano foram bons, vocês merecem um Corsair 8 Pro RGB, uns headphones wireless muito, muito fixe um tablet de 8 polegadas da AlphaWise com 64 GB de RAM é um tablet muito fixe, este aqui até ainda está seladinho, nem lhe toquei se calhar estou a precisar de um telefone novo, portanto que tal um Mi Mix 2 256 GB é esta até a edição que tem aqui o anel dourado na parte de trás é mesmo uma cena top, se calhar já chega, não, ainda não chega, ainda não chega que tal um DJI Spark também, um drone, super engraçado, este drone é super fã de conduzir um projetorzinho portátil, full HD, este projetor eu adorei, vocês se calhar viram o vídeo sobre ele este projetor é mesmo muito bom olha só a pinta do bicho, tens aqui uma porta HDMI atrás para ligares ele tem uma bateria, tu podes levar onde quiseres ou podes deixar só em casa, assim, a apontar para uma parede ou para uma tela este projetor é demais uma escova de dentes elétrica, porque claro, come on, uma escova de dentes elétrica que é o meu canal, eu tinha que dar uma cena destas assim, inteligente claro que é uma escova de dentes inteligente, eu não vou abrir porque é uma escova de dentes e por último, como se ainda não chegasse, vou-te também oferecer um computador portátil da Voio é um computador, é grande, 13.3 polegadas, full HD, touchscreen, 1.7, 512 GB de RAM este computador é uma besta, é muito fixe e também ele dobra-se e depois tens uma caneta aqui dentro para escreves no computador, é um computador muito, muito bom e é azulinho, mas todo bonitinho, mas isto tem bué de aportas, é muito fixe imagina, tu que estás aí desse lado, podes receber tudo isto em casa vai haver um vencedor e esse vencedor vai ser apurado como? claro, é participando no link na descrição e vou-te já avisar, só há duas coisas que são obrigatórias subscreves no meu YouTube, seguires o meu Instagram estas são obrigatórias, vai lá estar visitar o Instagram mas tu tens que seguir o meu Instagram se tu não seguires, a entrada não é válida e se ganhares, well, depois não ganhas e tu não queres isso, imagina seres selecionado mas depois não estavas a seguir o meu Instagram e então não ganhavas, man isso era, isso era uma cena bom, depois vais lá ter algumas entradas opcionais como dar gosto no Facebook e tem mesmo que ser gosto, também não pode ser só visitar partilhar o teu link com amigos para ganhares entradas extra está lá tudo no link na descrição ora o sorteio é internacional e não vale a pena depois do giveaway acabar dizerem oh Bernardo, até o resultado do giveaway o resultado do giveaway vai ser anunciado no meu Instagram com o meu Instagram é obrigatório de seguir então as pessoas que participarem no giveaway vão estar no meu Instagram eu vou anunciar lá depois vou entrar em contacto com o vencedor por e-mail e ele vai ter que me responder para me dar a morada para eu mandar tudo isto ora como eu sou um gajo porreiro e não quero só presentear uma pessoa então vai haver um sorteio à parte no meu Instagram deste telemóvel o Vivo X21 sabes, um dos telefones que eu mais gostei em 2018 eu vou colocar lá uma foto e o que tu vais ter que fazer é nessa foto identificar 3 amigos seguir o meu Instagram que se participares neste giveaway já estás a seguir portanto seguir, identificar 3 amigos no Instagram e esperar que sejas o feliz vencedor ora as datas e os termos completos de participação vão estar na descrição portanto passa por lá se tiveres alguma dúvida sobre o passatempo meu, e boa sorte eu sei que vou fazer alguém muito, muito feliz se eu pudesse, claro eu fazia todos vocês muito felizes mas este giveaway nem sequer tem o apoio de nada fui simplesmente eu que peguei juntei isto tudo e vou-te oferecer a ti portanto era impossível oferecer isto a 340 mil pessoas mas uma delas vai ficar muito feliz e eu vou ficar feliz por fazer o vosso ano o vosso Natal o vosso dia ainda mais feliz e de certeza que vão ter utilidade para isto e isso então enche mesmo o coração de felicidade e agora quero só tirar aqui um minutinho realmente para vos agradecer por este ano o ano está a chegar ao fim vocês que me acompanham já há mais tempo sabem man, isto não foi um ano nada fácil nada fácil isto foi foi o ano mais desafiante da minha vida sem dúvida alguma vocês viram houve meses que quase não houve vídeos no canal porque realmente eu não me sentia na descrição para fazer vídeos a minha cabeça passou por muita coisa e vocês mano, vocês estiveram sempre aqui estiveram sempre a dizer Bernardo, está tudo bem Bernardo, passa só uma coisa podemos ajudar nós compreendemos que vão lançar os vídeos e isso mano, isso para mim significou um mundo mesmo eu este ano cresci tanto como pessoa aprendi tanto a dar valor a coisas que eu se calhar antes não dava e aprendi que é realmente verdade que é nas maiores adversidades que depois também vêm as maiores coisas boas mano, vieram os meus amigos pessoas que eu nem conhecia se calhar no início do ano e que hoje são tão importantes para mim os meus managers novos isto é uma volta mas foi uma boa volta e a felicidade que eu tenho lá está quero partilhar contigo mais que não seja através de um sorriso e com um de vocês poder realmente poder entregar isto tudo mas bem, meus amigos o vídeo já vai longo portanto eu vou acabar por aqui mais uma vez um Feliz Natal um bom ano novo para todos vocês que estão aí desse lado e boa sorte aqui a concorrerem concorram partilham com os vossos amigos porque assim tem mais chance se não forem vocês de alguém que vocês conhecem e que vocês gostam de ganhar e como é que foi isto? esse cara tem que criar uma coisa nova aqui para 2019 vai, é verdade dia 27 vai sair um vídeo man, vai ser um vídeo vai ser um excelente vídeo man dia 27 não percas agora sim espero que esteja tudo aqui com vocês daqui foi o Bernardo por hoje é tudo e aí e aí Vamos lá.